Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, com muita saúde. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cida, aqui do Ateliê Cida Crochê, e é um prazer enorme receber vocês aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas, pra não perder nenhum vídeo novo. E, pessoal, o vídeo que eu quero mostrar pra vocês hoje é essa mega produção de barradinhos, gente! Gente, olha quantos barradinhos! Esses aqui estão dobrados porque já foram vendidos, tá? E quero mostrar também pra vocês muitas lindezas que já estão aqui embaladinhas. Quero mostrar pra vocês a forma que eu embalo, tá? Coloco no saquinho. E, gente, olha só quanta coisa linda! Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, não perde tempo não, porque todos os dias tem vídeo novo por aqui. E todos os dias eu tô trazendo vídeos pra tá aí, inspirando vocês. Então, pessoal, simbora! Quero mostrar pra vocês um por um dessas lindezas aqui, gente! Olha só pra isso! Tem bastante barradinhos aqui. Eu confesso pra vocês que eu não contei, tá? E olha só isso aqui, gente! Deixa eu tentar pegar aqui pra não desmachar, porque isso aqui já tá separado, porque foi a escolha da minha cliente, tá? Ó, bastante aqui, ó, tulipinhas, tá? E sem ser com tulipas também. E eu tenho o passo a passo desse barradinho aqui, tá, gente? No canal. Então, se você ainda não fez, corre lá e vai fazer, porque tá bem legal. Então, pessoal, quero começar mostrando pra vocês essas lindezas aqui. Eu vou afastar aqui, porque eu tô com muita coisa linda aqui pra estar mostrando pra vocês, tá? Então, vou colocar aqui. Ó, começando por essa menina melancia. Gente, olha esse barrado, que coisa mais linda que tá! Fiz esse barrado aqui com o antúrio e usei aqui o folha de... O verde folha, tá? Da barroco... Da barroco não, gente. Da ciclo. É... Usei Anne e Charme no vertinho. E pra combinar mesmo com os tons da melancia da menininha, gente. Olha que coisa mais linda. E aqui, tá? Boa tarde. Gente, linda demais essa menininha perfeita. Olha só, outra menininha, que é a menininha morango. Olha que coisa linda, gente. Gente, aqui eu fiz o barrado na cor salmão, pra combinar com a pele dela, tá? Achei que ficou muito lindo, porque combinou com a pele dela, ó. E aqui tem bom apetite, gente. Eu faço esses panos praticamente toda semana. Porque eu consigo vender rapidinho, tá? Posto e vendo rapidinho. Esses panos eu compro na... Com o vendedor Alisson, gente. É da textelagem Nossa Senhora Aparecida. Confesso pra vocês que este ano... Gente, deu um tilt aqui no meu celular e eu não vou nem pausar esse vídeo, tá? Deu sinal de que minha bateria está descarregando, gente. Mas eu vou tentar terminar de gravar. E eu não vou nem pausar, nem cortar. Ó. Fé em Deus. Olha só, gente. Que coisa linda esse barrado aqui na cor laranja. Esse aqui é fio Charme e fio Charme, tá? Fio Charme laranja e fio Charme o verdinho. Muito lindo, gente. Aqui tem fé em Deus. E sim, pessoal. Como eu estava falando pra vocês... Este ano eu ainda não fiz compra, tá? Eu recebi um comentário de uma seguidora, de uma inscrita aqui do canal, perguntando se os panos que eu recebo, que nós recebemos, que sempre estamos divulgando aqui o Alfa Comércio, são iguais os que elas recebem. E sim, pessoal, eu não sou patrocinada. Eu divulgo aqui porque eu gosto dos panos. Faz bastante tempo que eu compro com o Alisson. Eu nunca tive nenhum problema, tá, gente? Bastante tempo mesmo, tá? Desde que eu comecei a fazer barradinhos. Comprar de fora, né? Porque antes eu comprava aqui na minha cidade. Então, gente, eu sempre falo deles porque eu gosto da tesselagem, eu gosto da trama. Os panos, eles não vinham tortos, tá? Mas eu já vi vários vídeos aí das meninas reclamando, dizendo que o pano não está mais como era antes. E sim, pessoal, ele não confecciona os panos, tá? Ele compra de terceiro. E se alguém teve algum problema, é bom que entre em contato com ele para que ele possa estar entrando em contato com a fábrica, tá? Porque ele compra direto de fábrica para revender. E eu não sou patrocinada, tá, gente? Eu falo porque o que é bom para mim, eu gosto de estar indicando para vocês. Então, é só respondendo mesmo essa escrita que comentou no meu vídeo, falando que comprou os panos, que os panos estão muito ruins e que não eram os mesmos que vinham para a gente. Pessoal, eu não posso dizer para vocês como está a qualidade do pano esse ano, porque a gente já está em maio e esse ano eu não comprei. Esses panos aqui eu comprei no final do ano passado, tá? No final de 2023 eu fiz uma grande compra, tá? Eu só compro de muito, eu compro acima de 12 pacotes, tá? Porque eu teço até enquanto vai, pronto. Agora mesmo eu só tenho 4 pacotes dessa compra que eu fiz, tá? Então, gente, eu não posso dizer para vocês que a trama, que o pano, a cor do pano está igual aos meus, porque eu não comprei desse lote agora, tá bom? Então, ó, boa vida. Gente, eu fiz esse barradinho aqui, nesse mescladinho, usei esse laranja aqui e ficou bem lindo, né? Então, pessoal, eu quis gravar esse vídeo aqui só para falar mesmo isso para vocês, tá? Para mostrar para vocês, porque eu estou recebendo muitas mensagens, tem muitas meninas que comprou, viu eu falando e comprou, tá? Então, assim, gente, eu não posso falar que está ruim ou que está bom, que está escuro ou que está claro, que a trama está grossa, que a trama está fechada, que a trama está aberta, porque esse ano eu ainda não comprei, tá? Esses aqui foram do ano passado, ano de 2023, eu comprei no finalzinho do ano. Eu comprei 12 pacotes, tá, gente? Então, eu ainda tenho pano, ainda estou tecendo com os panos. Vou fazer um pedido, porém, eu só vou fazer um pedido agora no final de julho, que é para o final do ano, tá bom? Eu sempre faço assim, eu sempre compro bastante para deixar panos aqui, para poder ir comprando no decorrer. Compro no caso, eu só compro duas vezes, dependendo, eu compro três. Mas, no ano, eu compro duas vezes, tá? No início e no final do ano. Mas, como eu ainda tenho, vou comprar só na metade do ano, para ficar já para o final do ano. E olha só, gente, todos os meus panos, eles são da tesselagem Nossa Senhora Aparecida, tá? Olha só, que linda. Boa noite. A menininha mamão. E eu fiz esse barrado aqui com essas cores maravilhosas, que é fio charme, tá, gente? Todos os barradinhos que vocês viram aqui, eu mostrando, é da linha Charme, do fio Charme da Círculo, tá bom? Esse daqui eu fiz com o fio Anne, gente. Olha que coisa linda. Tem o passo a passo desse barradinho aqui, tá? Olha só, que coisa mais linda esse barrado é perfeito. Eu vou tentar deixar o link da aula. E olha, gente, que linda que tá essa estampa, tá? Então, eu nem sei se as estampas estão vindo iguais, né, nesses lotes agora. Mas, olha só, gente, que lindo que tá essa estampa também. Fiz esse barrado aqui no amarelo. Esse barrado tem um passo a passo dele aqui no meu canal, tá? Olha que coisa linda. Outra menininha, porém, essa daqui eu fiz com esse barradinho lindo. Olha, gente, que perfeito que tá esse barrado. Boa vida. E agora, vou mostrar pra vocês esse daqui. Ó, fiz com esse fio dourado, gente. Tô pra gravar a aula desse barrado, ainda não gravei, tá? Tá ali já caseado, já separado. E eu ainda não fiz o passo a passo. Mas, vou, prometo que eu vou trazer pra vocês. Olha, gente, que linda essas tulipinhas aqui, tá? Olha essa menina maravilhosa. Bom jantar. Olha esse outro aqui, pessoal. Que coisa mais linda que tá esse barrado também, tá? Não fiz por nenhuma videoaula, tá, gente? Esses barradinhos eu não faço por videoaula, porque eu já sei de cabeça. E, às vezes, eu vou fazendo... Olha que estampa linda, gente. Maravilhosa. Todos eles são da tesselagem Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Se alguém comprou, me contem aí, gente. Me deixem aí nos comentários se alguém tem feito compra recente e os panos estão ruins, tá? Olha só, gente, que lindo esse aqui, na cor do Brasil. Né? O nosso Brasil brasileiro. Olha esse caseado que lindo que eu fiz. E olha esse aqui, gente, na cor verde. Olha que estampa maravilhosa. Fiz esse verdinho aqui pra combinar com a estampa. Achei que ficou super lindo, com girassóis e moranga. Acho que isso é uma moranga, né, gente? Uma abóbora, uma moranga. Não sei. Olha só, gente, a menina banana. Que coisa linda. Boa semana. Olha que barradinho lindo, perfeito, maravilhoso. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, a parte de trás do pano. Tá vendo? Bem certinha, tá? Eu não perdi. Desde que eu compro com ele, eu nunca perdi nenhum pano. Porque veio torto, veio troncho. Mas isso, pessoal, é a fábrica quem faz, né? A fábrica vai fazendo, eu já vi, produções de pano de prato. Eles fazendo a pintura e tal. E vai botando lá e vai pintando, né? Então, eles, do jeito que vem o pano, eles passam lá e passam de todo jeito, às vezes, tá? E por isso que fica torto. Mas os meus, eles são bem certinhos, ó. Tá vendo? Eu acho que isso depende também muito de lote, né? Da matéria-prima também. Então, pra vir um pano escuro, amarelado, né? Depende muito. Olha só, gente, que coisa mais linda que tá. Esse barradinho aqui. E olha que menina mais linda. Agora eu vou mostrar pra vocês essa outra estampa que tá maravilhosa, gente. Só tem estampa maravilhosa. Esses panos, gente, estão todos disponíveis, tá? Eu fiz uma grande produção pra deixar disponível. Porque eu sempre vou fazendo. Vai acabando e eu vou repondo pra deixar aí disponíveis pro ano inteiro. Olha só, gente. Que lindo que tá. Jesus é o caminho. E essa estampa tá maravilhosa. Esse verdinho é Camila, tá? Camila Fashion. E olha o branco, gente. Que linda a menina abacaxi. Olha a perfeição que tá isso aqui, minha gente. Gente, lindo demais esse barrado, né? Vocês querem o passo a passo desse barrado? Se vocês quiserem, eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Esses aqui, pessoal, eu já tenho vlog deles, tá? Então eu não vou nem abrir pra não misturar aqui. Porque eu já separei que é da minha cliente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Outra produção linda. Também já tem vlog aí, gente. Eu já mostrei esses paninhos todos, tá? No vlog que eu fiz. E olha, minha gente. Quanta coisa linda. Olha só pra isso, pessoal. Então eu dobro assim, ó. Coloquei aqui minha etiqueta de borboleta. Ó, tem videoaula desse porta-copo aqui, tá, gente? Ó, coloca aqui o modo de lavagem. Esses kits maravilhosos também estão disponíveis. Eu vou ter esse no pink. Vou ter esse no amarelo. E olha o porta-copo que lindo, minha gente. Tá? R$45,00 é o valor desse kit maravilhoso. Esse aqui não tem porta-copo. Mas se a minha cliente quiser montar com um puxa-saco, olha só que lindo que tá esse puxa-saco. Agora eu quero mostrar pra vocês esse aqui, gente. Esse tá muito fofo. Muito fofo mesmo. E o amarelo. E também não tem porta-copos. Esse tem, gente, ó. Tá vendo? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só mais pra falar sobre os panos, porque eu tô recebendo muitas mensagens, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vou estar trazendo mais videozinhos aqui interessantes pra estar inspirando vocês. Pra estar animando também, pra que a gente não esteja aí desistindo. Esteja sempre firme, persistindo. E acreditando que tudo é possível. Ao que crê, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até breve. Tchau. 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 Tchau.